Contra tudo o que se vê Nem parece perceber Você se faz de perto O que não pode ser Mas meu coração diz Eu te digo O sofrimento é sem sentido Ainda verei um dia Cair na madrugada Não mereço ser eleito Mas não será de outro jeito O que eu preciso O que eu preciso É ganhar uma década Em teus braços O que eu preciso O que eu preciso